Então, um palco, um palco pra vocês aqui, esse ano, não vou fazer isso, era um balião, um balinho pra vocês aqui, era dizendo o seguinte, esse ano que vem agora eu vou tirar férias, esse ano que vem agora eu vou tirar férias e espero que vocês entendam, espero que vocês entendam, era a mesma coisa, se inscreva no meu canal, seu canal, era, eu tô muito cansado, mano, era, eu não parei esse ano, eu gravava vídeo, eu não parei, não parei, mano, eu tô desde o dia dos 20 anos, eu não me expusente, eu tô morto, tá, então era a seguinte hora, eu vou parar, um canal, em desempenho, dia, deixa eu ver aqui, eu acho que dia, peraí, presta, 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 Sério, galera, eu não parei. Eu não parei, sim. Eu não parei. Preciso de férias. Eu nunca vou meter férias. E... É isso. É um... É um... É bom. Que eu fui pra vocês papapá pra um número de número aqui, mano. É, mano. Amor, que não está aí Olha Um vídeo